Mas que o Parlamento aprova o pedido de extensão em estado de emergência para a NEM, mas que a bancada senar-te decidiu a votar, também considera o pedido de extensão em estado de emergência e o período de NEM no dar conspiração política ao governo ou ao presidente da República. Também afunhará-lo-te a declaração, o deputado NEM Grua Nulu, o se bancar a oposição NEM, saiu o sete plenária no reladeito na que chefe bancada, deputado Duarte Nunes. Mas bem, deputado NEMOS, contribui a votar para o processo de votação nominal para o pedido de renovação em estado de emergência para a NEM. Deputado Rússia Força Política Senarte, Gabriel Soares Atetem, extensão em estado de emergência, NEM, no dar decisão, NEM Beato Força, satisfação para o poder político, Sira, onde sacrifica o povo na liberdade e na circulação, Bucamores, mas que o governo russo-cidadão estrangeiro livre, Tama, Maitim, Orleste. Estado de emergência sempre marca o cidadão ida, russo-estrangeiro, infectado positivo com o Covid-19. Quando o ato termina, o estado de emergência, o caso foi ida. Já foi em parlamento nacional, aprova a extensão, estado de emergência, caso positivo, lá com o MESAC-deiro. Né, já tudo, mas lá hoje, uma coincidência, mas bem, planeado, não fabricado, mora, santo, ralo, tá o povo, não for dala, mas estado de emergência. Bancada, senhora, rússi, para o governo, atupar a ONU, o cara, e raíra, rão, lemos, lemos, e o povo, nem matam, laran. Deputada da bancada do governo, Rússi Fritlin, Josefa Alvarez, clarifica a implementação do estado de emergência, lei e a intenção política do MAM, e bem a cara que salva o povo, nem vida. E da prevene, né, por dia, aqui, da, como em aurona, a carta, estado de emergência, né, a nessa, cara, talvez, coincidência ou fabricado, como, coincidência ou fabricado, como, importante, mas em uma vida, em uma vida, estado de emergência, ralo, tamba, ato, ato, defende, em uma vida, né, e da, nem a coisa de ralo, lá, os tamba, botselo, que, e, tem, velho, mais, e, bem, vida, é, importantíssimo, tem, te, vez. O parlamento nacional aprova, no autoriza, aplique estado de emergência, badala, hito, o voto, a favor, hat, no, luresim, contra, zero, abstenção, zero. Período de extensão, estado de emergência, aplique, bafulan, idá, ha, hus, loron, hat, fulan, novembro, no, se, termina, e, loron, todo fulano dezembro. Celestina Telles, Aniseta Leite, Jemen.